Eu só queria construir Onde é que há mais carnaval? Onde é que há mais carnaval? Onde é que é, no casino é ou não é? Mexe-se pé, bate essas mãos Bate com o pé, o casino é ou não é? Onde é que há mais carnaval? Onde é que é, no casino é ou não é? Mexe-se pé, bate essas mãos Bate com o pé, o casino é ou não é? Pois é Eu só queria construir Uma frase a podes querer Para instalar o intro Onde é que há mais carnaval? Onde é que há mais carnaval? Onde é que há mais carnaval? Onde é que é, no casino é ou não é? Mexe-se pé, bate essas mãos Bate com o pé, o casino é ou não é? Onde é que há mais carnaval? Onde é que há mais carnaval? Onde é que é, no casino é ou não é? Mexe-se pé, bate essas mãos Bate com o pé, o casino é ou não é? Onde é que há mais carnaval? Onde é que há mais carnaval? Onde é que há mais carnaval? Onde é que é, no casino é ou não é? Mexe-se pé, bate essas mãos Bate com o pé, o casino é ou não é? Onde é que há mais carnaval? Onde é que há mais carnaval?